Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, área ciência da natureza, componente química, comigo o professor Maurício Carvalho. Hoje vamos falar de reações químicas inorgânicas, mais especificamente de tipos de reações químicas inorgânicas. Então as reações químicas são divididas em dois grandes grupos, temos as reações inorgânicas que queremos tratar aqui nesse vídeo, temos as reações orgânicas. As reações inorgânicas são classificadas em quatro tipos. Temos as reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e as reações de dupla troca. Cada uma delas é identificada pela característica do reagente ou do produto, seja pela quantidade de reagente, seja pela quantidade de produto, ou pelo tipo de substância, quanto ser uma substância simples ou substância composta. Por exemplo, as reações de adição, também conhecidas como reações de síntese, têm como característica ter dois ou mais reagentes e principalmente obter um único produto. Então grave isso, reação de síntese, só tem um produto. As reações de análise ou decomposição são reações que têm a característica de ter apenas um reagente e que vai originar dois ou mais produtos. Essa reação também ocorre sob uma condição de energia. Então, quando eu tenho o envolvimento da decomposição em presença de calor, isso é chamado de pirólise. Quando a decomposição ocorre em presença de luz, fotólise é o nome dado. Quando essa decomposição ocorre em presença de passagem de corrente elétrica, é chamado de eletrólise e a eletrólise tem um conteúdo ou uma parte dentro da química para o seu estudo que é colocado dentro de eletroquímica, onde se estuda dois processos. Um espontâneo chamado pilha e um não espontâneo chamado eletrólise, que é um tipo de decomposição. Temos também as reações de simples troca, que temos dois reagentes e dois produtos, só que, obrigatoriamente, eu tenho um dos reagentes uma substância simples e um dos produtos também uma substância simples, porém, diferentes substâncias uma das outras. As substâncias simples e compostas do reagente têm que ser diferentes das substâncias simples e compostas do produto. Há também um fator de ocorrência que as reações de simples trocam o deslocamento. Para que ocorram, os elementos que formam as substâncias simples têm que ter uma reatividade maior do que o elemento que será deslocado na substância composta. E as reações de dupla troca são as reações em que eu tenho dois reagentes e dois produtos, só que todos os reagentes e todos os produtos são substâncias compostas. Até o nosso próximo encontro, tá bom? E desejo aí uma boa sorte e bons estudos! Tchau! Tchau!